Olá, seja bem-vindo ao canal Cozinhando com Charada, eu sou Maria Lisboa e hoje eu trago para vocês um arroz pronto em 7 a 8 minutinhos, 8 minutos esse arroz aqui, arroz com pimenta biquinho, é tipo um risoto e um arroz branco feito muito rápido, vou deixar passo a passo para vocês a receita aqui é uma pimentinha que tem na minha chacra e eu trago para enfeitar a mesa, enfeitar o prato então eu vou deixar na descrição do vídeo, passo a passo essa receita para vocês se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curte, comenta aí de onde vocês estão falando me assistindo e outra, não esquece de, ó, o sininho, o like, tá? vocês vão estar me ajudando a manter esse canal ativo, tá bom? eu vou deixar uma charadinha para vocês, ó, é uma charada com pegadinha se a gaúcho estava queimando, veio, ele veio, pediu socorro, errorou, veio socorrer o que que é? vocês tem na tua casa, eu tenho na minha casa, ele tem na minha casa todos aqui tem na casa deles, responde aí, no final do vídeo não quero a resposta, hein? vamos lá, gente, então vamos lá o nosso arroz, fica pronto em 8 minutos, nosso arroz com pimenta biquinho vou ensinar passo a passo para vocês, coloca um fio de óleo na panela já quente dois dentes de alho e uma metade de uma cebola pequena já coloca aqui ó, não tem que esperar adorar não, tá gente? não queira o seu arroz pode jogar o arroz aqui tem 3 xícaras de 200 ml de arroz nós vamos mexer eu escolho sempre uma panela em nós porque ela ajuda no cozimento, né? é rapidinho aqui, ó, mexeu tem já a água fervendo aqui tem 3 copos de arroz 3 xícaras de 200 ml de arroz e aqui tem 4 xícaras de água fervendo com 1 colher de sobremesa de sal ó, já a panela já estava quente né? já mexi e vamos tá no fogo alto o arroz vou aumentar, abaixei um pouquinho que estava queimando com a panela ó, o arroz esse arroz aqui é muito rápido em 8 minutos ele fica pronto pode fechar a panela porque tem um buraquinho que vai sair se a sua panela não tiver a tampa assim com esse buraquinho você deixa ele aberto mas a minha tem vai ficar cozinhando aqui deixa no fogo alto até o final já vou te mostrar pra gente fazer aqui o nosso arroz com pimenta biquinha tipo um risoto é uma delícia então enquanto tá cozinhando o nosso arrozinho aqui que é muito rápido aqui você vai colocar já é azeite, ó duas colheres de azeite tá um pedaço de cebola roxa e dois dentes de alho cortado em lâmina tá vendo assim? e a cebola em quadrinhos já joga ó aqui tem um pedaço de pimentão amarelo cortado em quadrinhos uma colherzinha de chá e sal e a nossa pimenta biquinho vai ficar um prato vocês podem fazer pro Natal esse arroz aqui aqui na minha cidade um prato no restaurante é muito caro e vocês vão fazer na sua casa e já tá muito pouco tá? e vai com azeitona também, né? vai, vai com azeitona azeitona já é a gosto ó tanto que vocês quiserem gente, olha aqui o nosso arroz de vez em quando eu fiz assim, ó olha como é que tá soltinho rapidinho, né? já vou desligar o fogo agora um minutinho a colher e mostra aí a nossa pimenta a vizinha lá da minha sobrinha que fala ai, eu quero comer uma pimenta olha aí como é que tá bonito agora nós vamos pegar o arroz aqui ó olha que arroz bonito vocês podem deixar um pouco branco também porque ó dá muito arroz isso aqui, hein? eu lavei o arroz meia hora antes e deixei escorrendo porque ajuda no cozimento também ele lavado, viu? nós vamos fazer isso aqui o tanto que vocês quiserem depois jogaremos um pouquinho de cheiro verde e vamos levar à mesa e mostrar pra vocês convidar vocês só de almoçar comigo olha o nosso arroz eu coloquei o tanto que eu quis aqui tá? vocês também fazem isso se quiserem com mais pimenta com mais eu coloquei a metade do arroz fiz uma travessa do arroz branco né? que tem pessoas ai, eu não gosto de pimenta olha, essa pimenta biquinho tem amarela e tem vermelha eu botei só a vermelha né? porque a amarela já é o pimentão porque ela não arde tá? ela só dá cheiro tá? olha que bonito esse prato gente dá pra vocês fazer no natal faz um enfeitinho assim, ó ó coloca aqui, ó né? fica bonitinho, né? aí coloca esse aqui foi linha de sal gente, só pra enfeitar ó olha que bonito não fica bonito? olha aqui olha aqui esse arroz na panela de inóquias ele cozinha mais rápido ficou sete minutos em um minuto eu fiz a pimenta e joguei ele oito minutos esse arroz tá pronto tá? do começo ao fim no fogo alto não precisa baixar secou a água desliga o fogo porque a panela é quente já vai cozinhar naturalmente sem fogo tá? olha que lindo eu vou fazer um pratinho e vou fazer a charada eu quero ver se vocês respondeu e vou chamar vocês pra vir almoçar comigo olha que lindo gente, olha aqui que maravilha eu vou provar um pouquinho olha do branco eu vou provar desse aqui porque do branco você já sabe como é que tá, né? não tá bonito a gente vocês fazerem em Natal? ó, pode congelar nos potinhos ó até tá três meses no freezer tá? na geladeira apenas quatro ou cinco dias tá? faz isso um potinho põe na geladeira ou leva pro trabalho aqui tem tudo não precisa mais nada e eu vou provar aqui esse risulto tá uma delícia com pimenta biquinho ó o cheiro que dá isso aqui e a charada responderam a charada que eu fiz no comecinho do vídeo se a gaúcha tava queimando veio e veio pediu socorro errorou veio socorrer você tem na tua casa não respondeu não? vou comer mais ah, vou não quer responder vou responder sim cega o chu veio e veio errorou chu veio respondeu certo? ó comenta aí se eu posso você pode se eu posso 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 Obrigado.